Seja muito bem-vindo a mais um TPTV. Hoje a gente vai falar de um assunto que assim, tá super em alta, todo mundo tá buscando e tá falando que é propósito. E para isso a gente convidou a nossa querida Belly, diretora aqui de operações da Total Pass, para falar um pouquinho do assunto. Seja muito bem-vinda Belly, se apresenta para o pessoal. Obrigada Vi. Hoje eu sou diretora de operações aqui da Total Pass e cheguei faz dois anos e meio, quando a Total Pass ainda tinha 11 pessoas, era uma área pequenininha e aí a gente veio construindo aí o que nós estamos nos tornando né, então é um prazer estar aqui hoje. Belly, e para começar assim o papo, eu queria saber um pouquinho do por que que você acha que esse assunto propósito tá tão em alta, assim, as pessoas estão buscando tanto propósito pessoal quanto alinhar esse propósito com o lado profissional também. É, o que eu acredito é que propósito é algo que mexe com a gente, porque no fundo todo mundo quer um significado né, quer um significado para aquilo que faz, então a gente vivia muito numa automatização né, num modo praticamente de piloto automático e eu acho que com a pandemia a gente vem tendo aí encontros com algumas coisas, algumas questões pessoais e profissionais que questionam realmente se tá fazendo sentido aquilo que a gente tá fazendo. Tem uma metáfora né, que falam que se você entra num carro mas não sabe para onde ir, qualquer caminho serve né, então muito do que você falou aí da gente repensar o que é né, as nossas decisões, o caminho da nossa vida, cada vez mais a gente não quer mais separar né, o propósito pessoal e o profissional, como era às vezes na geração anterior que você trabalhava ali pra ganhar dinheiro e tinha ali os seus sonhos de vida pessoal. Por que que você acha que isso tá acontecendo né, o que que você acha que é o caminho das pessoas seguirem aí essa questão de unir o profissional com o pessoal? Eu acredito assim, muita gente fala ah, propósito, pra que que existe né, pra que que você tem que ter um propósito e as pessoas pensam que vai muito pra um lado de dinheiro, de ter dinheiro e eu acredito que na verdade propósito tem mais relação com aquilo que a gente faria de graça né, a ponto de colocar ali todo o seu coração, uma coisa que você realmente ame e aí a partir do momento que você encontra esse lugar, principalmente unindo o pessoal com o profissional, você consegue se dedicar num nível que não se dedicaria por qualquer valor né, então eu acho que tá tudo muito correlacionado, a pandemia também, a gente ter trazido o trabalho pra dentro de casa e não ter mais essas barreiras entre o que é o pessoal e o profissional, a gente percebeu que nós somos uma pessoa só até, às vezes eu falo pro time né, se a gente realmente tivesse essa separação do pessoal com o profissional, eu deixaria a Belly pessoal em casa e a profissional viria a trabalhar, não se cansaria tanto né, então eu acredito que cada vez mais a gente tem olhado como uma coisa única, nós somos uma pessoa só que tem ali uma parte profissional, tem também toda a complexidade do pessoal e que a gente tem que unir as coisas e achar esse significado comum né, achar um propósito que te faça realmente gerar um significado pra você acordar, pra você trabalhar, se dedicar e se dá pra casar as duas coisas você trabalha de uma forma muito mais leve, muito mais equilibrada. É até engraçado né, só pra quem tá nos assistindo ter uma noção, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que 76% dos líderes acham que o propósito, ter um propósito tanto a empresa quanto a pessoa é fundamental pra ter sucesso comercial, pra que a empresa realmente prospere e ganhe. E uma outra pesquisa também que a gente viu né, pesquisando pra esse bate-papo, foi uma do Glassdoor de 2018, que já tem 3 anos já e 29,6% dos colaboradores que responderam essa pesquisa do Glassdoor, falam que eles trocariam de emprego pra encontrar algum emprego que tenha mais fit com o que eles acreditam né, que tenham mais a ver com os seus valores pessoais e propósito de vida. Eu acho que aumentou né, depois da pandemia. Exato. E a pandemia colocou a gente de frente com questões que a gente não olhava né, então toda essa reflexão e essa nova geração que vem muito forte né, olhando muito pra isso assim, de trabalhar com algo que faça sentido. E o que que faz sentido pra você? Você vai descobrir se olhando né, se descobrindo. Então poxa, o que que eu sou bom? O que que eu acredito? Então realmente pesquisar os valores da empresa, onde ela tá colocando o dinheiro dela, onde ela tá investindo né, questões sociais, questões ambientais, tudo isso pra compor o propósito. Então poxa, o propósito não é tão simples né, não é algo, ah, o meu propósito é X. Eu acredito que o nosso propósito ele tem um significado um pouco maior, mais abrangente, quanto mais a gente pesquisa e consegue unir as duas coisas, mais bem sucedido você vai ser, melhor vai ser o ambiente da empresa, então é super importante assim, desde a entrevista, já tentar entender qual que é o propósito daquela empresa, pra ver se o seu propósito e o propósito da empresa realmente tem um fit né. Toda essa mudança né, ela teve uma questão que começou muito com o geracional, mas que foi seminado depois né, com esses novos eventos que a gente passou aí, de todo mundo ir pra casa, poder trabalhar em horário flexível, trabalhar de casa e assim por diante. Como que você acha que tem esse perfil geracional né, esses novos entrantes aí da gera, millennial, geração Z, o que que você acha que eles vão começar a demandar né, já tão demandando, mas o que que eles vão começar a demandar aí pra frente de relação de trabalho, de empresa? Eu posso falar o que eu percebo né, principalmente em entrevistas assim, quando a gente recruta essa turma, e já tem vários aqui na Total Pass, o que eu percebo assim, que eles querem é conversar, eles querem falar daquilo que a gente não falava antes, então é levantar o tapete, olhar o que tá ali embaixo e realmente trazer a conversa temas que são super pertinentes, então é questões ambientais né, uma consciência muito maior assim, do coletivo, do quanto realmente o meio ambiente tá integrado né, com a nossa sociedade, questões sociais, temas aí também que já tão até, vamos dizer, mais avançados né, de racial, gênero, esses temas sociais também das classes, eu sinto que tem um impacto, eles têm perguntado cada vez mais sobre oportunidades que a empresa vai gerar né, o que vai gerar na minha carreira, quais incentivos que a empresa vai me proporcionar realmente pra eu poder escolher esse lugar pra trabalhar, então eu sinto muito isso assim, essa conversa, a nova geração ela quer conversar, ela quer colocar em cima da mesa aquilo que tá incomodando e as empresas elas devem estar preparadas pra isso né, então ambientes seguros, ambientes sem preconceito, sem paradigmas, que a gente realmente possa falar sobre isso e trazer a inclusão né, eu acredito muito que quando a gente fala de propósito, se a gente tem um objetivo, quanto mais rica a discussão, quanto mais diversa a discussão, menos pontos cegos a gente vai ter, eu tenho vários pontos cegos, você tem vários pontos cegos pela sua história e essa turma aí da nova geração traz muito essa, esses questionamentos, que antes eu acredito que as empresas deixavam embaixo do tapete, a liderança não falava sobre, tinha um medo também, eu acho que um ponto super legal pra falar de propósito com relação à empresa é essa relação da cultura, existem dois tipos de cultura, ou é uma cultura de medo ou é uma cultura de confiança, independente de como ela se desdobra, se não é um ambiente seguro de confiança, seja a nova geração, seja a geração mais antiga né, todos estamos passando por essas reflexões, então a gente quer estar em um ambiente seguro, num ambiente que eu possa ser eu mesma, que seja transparente, que me fale a verdade, por mais que a verdade às vezes não seja também perfeita né, a gente vai conseguir ter conversas sinceras, então eu acredito muito nesse novo jeito de trabalhar, um jeito mais transparente, mais verdadeiro, mais humano. É legal de trazer né, exemplos reais que nosso time aqui de marketing da TP, a gente às vezes tira momentos das nossas reuniões de alinhamento pra falar sobre esses temas né, sobre principalmente como a gente tá no meio de saúde e bem estar né, a gente falar de gordofobia, a gente falar de diversidade de corpos, como a gente pode trazer mais isso nas nossas campanhas, nas nossas comunicações, então é muito bacana e isso realmente acontece assim, a gente vê pessoas às vezes que fazem parte até das pessoas que são privilegiadas né, que são brancas, que tem ali o padrão corporal, o aceitável né, o ideal etc, mas essas pessoas mesmo trazendo isso à tona e falando né, putz, eu sei que eu tô nesse papel de privilégio, mas eu preciso trazer isso à tona, porque outras pessoas podem não estar né. Falando também um pouquinho da questão dessas novas relações de trabalho, uma das coisas que a gente aprendeu nesses últimos anos, é que você não precisa às vezes estar presente no escritório, é muito legal, é onde você constrói de fato a relação, mas você às vezes não precisa estar presente ali pra conseguir performar, e que cada um às vezes performa melhor num lugar né, às vezes tem gente que gosta de vir pro escritório, às vezes gosta de trabalhar em casa, como que você tá vendo essa questão de poder às vezes trabalhar em qualquer lugar do planeta, trabalho remoto, tudo isso, como que você acha que isso também vai ser demandado das empresas? Eu acho que é um tema também que tá em cima da mesa, que pra falar a verdade eu acredito que ninguém sabe ainda muito bem o que é melhor e o que é pior, a gente tá descobrindo, uma descoberta foi exatamente o que você comentou né, dá pra trabalhar de casa, isso é fato, ponto é tentar tirar o melhor de cada um, então poxa, algumas áreas realmente o trabalho presencial, às vezes o encontro vai fazer mais sentido, e às vezes uma reunião de brainstorming, um encontro pra fortalecer um team building, coisas nesse sentido eu acredito que o presencial, poxa, é super bacana, mas às vezes uma área, por exemplo, tem uma demanda que ela é 100% online né, uma área que às vezes demorava horas pra pegar trânsito, pra chegar no lugar, depois pra sair do escritório, gerando custo né, não só pra pessoal, mas pra empresa, realmente a gente já se adaptou, então já tá batido isso né, já dá pra gente conviver com isso, eu acredito que a flexibilidade ela tem que existir né, a flexibilidade no sentido da conversa, no sentido de trazer a pauta, de ver todos os pontos, mas eu acho que é um tema que a gente ainda também não tem uma verdade absoluta sabe, é ou não é, eu por exemplo, eu gosto do trabalho híbrido, eu gosto de estar em casa e vir também pro escritório pra poder encontrar o pessoal, às vezes algumas demandas que a gente resolve mais rápido né, no presencial, também gosto do dia que eu fico em casa fazendo meu home office, matando minhas demandas mais burocráticas, às vezes muitas reuniões em sequência, uma reunião mais cedo, faz sentido também estar em casa, então acho que é mais um tema assim pra gente conversar, pra entender a natureza daquela área, daquela demanda e aí adaptando, mas também vai entrar um pouquinho nesse tema do que faz sentido pra pessoa né, o que faz sentido com o seu propósito, poxa, eu preciso da flexibilidade, eu quero essa flexibilidade, é algo que pra mim faz muito sentido, hoje a gente tem pessoas que moram no Brasil e no mundo inclusive né, que trabalham na Total Pass, então é entender um pouquinho ali do que, como tirar o melhor de cada pessoa e isso também tá alinhado com os interesses da empresa. E aí você falou um pouquinho de cultura, falou um pouquinho de alinhamento com os valores da empresa, eu queria entrar um pouquinho mais nesse tópico né, propósito empresarial. Pensando né, numa empresa que às vezes ou já tem um propósito, ou já tem ali missão, visão e valores, como que você acha e que conversas você acha que essa empresa precisa ter pra de fato começar a desenhar melhor um propósito, a criar ali uma força maior né, nessa frente aí da empresa? Pra desenhar o propósito eu acredito que a gente tem que ir pro porquê, então realmente entender o porquê daquela existência da empresa, qual que é realmente o problema que você tem pra resolver, toda empresa nasce de um problema que se tem pra resolver e a gente entender o motivo, a motivação disso e acredito que o propósito vai estar muito alinhado com esse desafio né, um desafio que a gente tem que colocar, tem que desenhar ele, dar contorno pra ele, no começo muitas vezes ele é confuso e esse propósito ele acaba se adaptando e mudando também conforme a empresa vai existindo, a gente vai descobrindo no caminho. A Total Paz mesmo, a gente começou com um propósito, já mudou, a gente já tá de novo discutindo o propósito, mas além do porquê da existência, tem outras coisas que estão orbitando ali, que são os valores, que é essa questão da cultura, então se você pelo menos tem os valores claros, também já ajuda. E os valores são valores pessoais né, no final do dia a empresa é composta por pessoas, não é uma instituição, uma entidade, são pessoas, então quais são os valores das pessoas que trabalham ali? Os nossos valores aqui né, a gente fala os nossos combinados, é que nós somos um time de donos, que nós prezamos pela transparência, pela voz, a diversão também, que a gente tem um ambiente descontraído e que nós somos data-drives. Poxa, esses são alguns dos combinados, isso ele dá um pouco de contorno ali né, pra nossa cultura e também tem a relação com o nosso propósito, que é realmente levar a saúde pras pessoas, descomplicando a rotina delas ali por meio das nossas aplicações, da tecnologia que a Total Paz desenvolve e oferece aí pras empresas. Então, pra começar, eu acho que a primeira pergunta é o porquê né, por que que essa empresa existe? De onde que ela surgiu? Qual que é o significado? Qual que é o problema que você tá resolvendo? Respondendo essas perguntas, a gente já consegue ter aí um contorno do propósito. Então, eu acho que uma dica aí pra construção de propósito é começar do jeito que tá, respondendo essas perguntas do porquê que a empresa existe, qual que é o problema que tá sendo resolvido. E aí você vai descobrindo o caminho né, os clientes vão te falar se você tá no caminho certo, seus colaboradores vão ter coisas pra te falar também e você vai descobrir. Então, o propósito, ele muda né, às vezes a gente acha que é uma coisa estática também, ele vai mudando ali no meio do caminho e tá tudo bem né, a gente vai se adaptando a essas transformações. Só pra dar um disclaimer aí pra galera, uma dica que a gente dá é, tem um livro né, do Simon Sinek, que é justamente Começa pelo Porquê, ele é um cara que é especialista né, em estudar essa questão de propósito, de guias de vida, então é muito bacana pra quem quiser ler. E uma outra metodologia que a gente também conhece é o BHAG né, B-H-A-G, que é o Big Hairy Audacious Goal, que é aquele problema, aquele objetivo cabeludo que você quer atingir e que vai, uma vez que você atingir, vai realmente mudar ali né, vai impactar pessoas. Então, quem quiser usar essas duas metodologias aí, tanto o Começa pelo Porquê quanto o BHAG, é uma boa, uma boa forma de você começar. E aí falando um pouquinho né, eu gostei que você trouxe essa parte dos combinados né, uma das coisas importantes na hora de falar de propósito e de valores, é que esses valores, esses combinados né, no caso da Total Pest, eles não podem estar só escritos na parede né, tem que ser uma coisa que acontece todos os dias né. Então, até trazendo um outro paralelo né, da Amazon, o Jeff Bezos é um cara que ele fala em todas as entrevistas, nas reuniões, em todas as reuniões, 100% das reuniões, pelo menos um dos princípios de liderança da Amazon, que são os valores da Amazon, aparece naquela reunião. Então, é uma coisa que não pode estar só ali bonitinho no site pra galera ver né, tem que ser uma coisa aplicada no dia a dia. É, eu acredito que os valores, na prática cultura, não é aquilo que está escrito, é o que de fato acontece. Então, por isso que a gente tem que estar sempre revisando né, e revisitando eles, trazendo de novo a conversa pro ambiente assim, pra entender se eles de fato estão acontecendo. Uma coisa que a gente tenta muito aqui é reforçar os valores né, então tudo que a gente faz, perguntar se realmente está alinhado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente propõe nos nossos valores, poxa, eu estou sendo transparente, estou sendo, estou dando a oportunidade das pessoas falarem, estou falando também o que eu acredito né, a voz tem muito a ver também com a coragem de se expor. Ter esses valores de fato sendo praticados e não na parede, eu acho que é algo que faz muito sentido assim, com esse novo jeito de trabalhar e com essas novas empresas que estão surgindo. É uma questão só sobre os valores que eu acredito, é que às vezes a gente pode também mudar eles né, não precisa necessariamente ficar estático, então poxa, a empresa nasceu ali com cinco valores, e vão ser os cinco valores pro resto da vida, não é assim né, às vezes vai passar por uma grande transformação como a que a gente tem passado ultimamente e as coisas vão mudar, ou então vai entrar o produto né, vai mudar muito, e aí vai por um caminho muito diferente que não faz mais sentido aqueles valores que a gente tem que se adaptar. Sim, é uma coisa legal de falar que toda empresa tem cultura, ou você escolhe a cultura da empresa ou ela nas sozinha né. Verdade, verdade. Não existe empresa sem cultura né, para quem acha que, ah eu não tenho ainda os valores definidos, não tem uma cultura, tem sim, a única coisa é que você não fez parte desse processo de criação. E é legal também de falar que os valores eles tem que ser algo que definem também as decisões estratégicas, por exemplo, um dos combinados aqui da ATP é ser data driven, então né, se você quer prestar mais atenção nos dados, você precisa né, definir ali no escopo de trabalho como a gente vai captar cada vez mais dados, dar as ferramentas necessárias para a pessoa conseguir né, analisar esses dados, então realmente é algo que vai não só definir ali como vai ser a relação, mas também onde eu vou investir o meu dinheiro, como eu vou investir e tudo mais. É isso assim, tem que ser né, se não tá alinhado provavelmente as pessoas não vão acreditar, no fundo uma ponte, uma parte muito importante da cultura é realmente a relação de confiança e a gente só confia naquilo que é de verdade, então tá tudo bem errar né, às vezes a gente vai errar e justificar o erro e explicar o porquê daquilo, mas tem que ser com base realmente na confiança e na construção disso, então poxa, se um dos valores é ser data driven, se a Total PES não estiver investindo em ferramentas boas para a gente puxar os dados, em profissionais bons para a gente ter essa análise, em questionar os dados antes de tomar uma decisão, a empresa vai falar, aquilo ali tá só no papel. E é uma evolução né, no começo, quando a gente começou, que a gente falou, queremos ser data driven, a gente malemate um Excel, então era uma vontade que a gente tinha, mas daí nós começamos a perseguir isso e hoje já temos aí um nível mais alto de análise de dados e cada vez mais com detalhes sobre a questão mais de análise de dados, os valores, a cultura, realmente ele tem que ser o drive ali do que a gente tá construindo, pra ter uma consistência né. É legal que você falou isso, de que você, o valor ele não precisa ser algo que tá acontecendo né, nem valor nem propósito precisa ser algo que tá acontecendo, mas sim algo que às vezes você quer atingir e que vai começar a te dar um norte ali pra seguir até isso. E aí pra finalizar a última pergunta é, a gente tá vivendo um momento onde encontrar pessoas muito boas tá muito difícil né, então é muito competitivo, tem muitas empresas boas e que propósito hoje é algo que realmente faz com que uma pessoa queira sair, queira vir pra sua empresa né. Então uma das coisas que eu ouço falar muito é que pessoa boa tá sempre empregada. Como que você acha que as empresas podem usar o propósito pra de fato atrair e reter essas pessoas boas né, esses talentos aí do mercado? A gente sabe que as pessoas são motivadas por diversos motivos né. E um deles é a questão da cultura, do ambiente e do propósito. E eu acredito que principalmente na indústria que a gente tá, de tecnologia, oferecendo saúde aí, levando saúde pros RHs, pras empresas, cada vez mais tá muito competitivo. Então a gente precisa se diferenciar de alguma forma e é algo muito natural da Total Pest ter esse ambiente mais colaborativo, mais humano, que realmente traz todas essas questões debaixo do tapete, mas que também olha pros dados, foca muito em resultado. Então ter esse ambiente pode realmente ser um atrativo aí pros talentos e que as empresas devem cada vez mais perseguir isso, porque todo mundo gosta de estar num lugar que se sente bem. Todo mundo gosta de tá sentindo que tá fazendo sentido aquilo que faz, seja profissionalmente, pessoalmente. Quando a gente consegue casar as duas coisas, fica maravilhoso. Realmente a nossa produtividade é melhor, é um ambiente muito mais seguro, que você se sente capaz, encorajado. Então pessoas, né, empresas compostas por pessoas assim vão muito além. E eu acredito que é isso que as pessoas têm buscado, é isso que as empresas têm olhado e tentado construir, mas tem que ser de verdade. Não adianta só ser no LinkedIn, ser no papel, tem que ser algo realmente construído com base em muita conversa e muita confiança, muitos erros e acertos também. Ninguém tem um mapa assim de como construir o propósito, como construir uma cultura bacana. Mas eu acredito que as pessoas, principalmente os próprios colaboradores, vão construir isso. Então a gente conta muito com o time, né, pra poder fazer essa construção e realmente levar a Total Pest pra novos lugares. E eu acredito que as empresas devem perseguir isso também, né, encontrar ali a sua verdade, os valores que fazem sentido com aquele problema que você quer resolver, com aquele porquê de você existir e realmente expor isso pro mercado pra poder atrair pessoas que se conectem com esses valores e com esse propósito. Não é só remuneração, não é só plano de carreira, são temas que antes a gente acreditava que eram realmente os grandes diferenciais. Claro que eles também são importantes, também devem ser conversados, mas o ambiente hoje em dia, assim, a gente passa muito tempo no trabalho. Então estar no trabalho, estar num lugar que você realmente se conecta com o propósito, né, encontra o pessoal com o profissional, eu acredito que seja o ideal. E é isso que a gente tem tentado, né. Não é fácil, são vários desafios, mas a gente tá aí tentando encontrar esse equilíbrio. Obrigado, Belly, foi um papo incrível, acho que deu um bom norte aí pras pessoas que querem começar a discutir cultura e a discutir o propósito dentro da empresa delas. E só quero agradecer aí o papo e obrigado, seja muito bem-vinda e que venha mais vezes aqui no TPTV. Obrigada, Vi, obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu, pessoal, esse foi o TPTV de hoje e fique ligado aí, se inscreva no canal e ative o sininho pra mais conteúdos como esse. E aí